Olá! No Descubra Paraná contamos a história de um peruano que veio morar em Curitiba e trouxe muitos sabores da cozinha andina para o Paraná. Você também vai conhecer quem foi a primeira médica formada pela Universidade Federal do Paraná. A trajetória dela caminha junto com o avanço da medicina. E tem também curiosidades da produção de gin, bebida que ganha cada vez mais apreciadores. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. O Descubra Paraná começa com a série que fala de pessoas que vieram de outros países para o nosso estado e que trouxeram também novos sabores para cá. Hoje vamos contar a história do Fernando, um peruano que morava no Japão e quando desembarcou na capital paranaense decidiu se mudar para cá. Ele se encantou com Curitiba e aqui se estabeleceu, conquistando o paladar do público da cidade, que é conhecido por ser bastante exigente. Música Nas paredes do restaurante, pinturas com referências do Peru, país latino-americano que tem forte influência dos povos nativos, dos europeus e também dos asiáticos. Quem pintou foi o Fernando, que é peruano e mora no Brasil há mais de 20 anos. Além da arte, ele também mantém a cultura do seu país com música, tocando o cajon, esse instrumento de percussão de origem peruana. Música Mas é na gastronomia que o Fernando se destaca. Ele aprendeu a cozinhar em casa. A família do pai era do Peru e a da mãe veio do Japão. Sou terceira geração de gastrônomos, desde meu avô. Meu avô foi o cozinheiro, ele diz que era o chefe principal do barco, onde ele emigrou do Japão, assim, a América Latina. A minha avô, ela foi cozinheira do embaixador do Peru na Austrália, durante 12 anos. Naquela época, se viajava de navio, aquelas viajes de quatro meses, de três meses na Austrália, e ela morreu lá muito tempo. Eles caçaram. Minha mãe também se dedicou à gastronomia, profissionalmente, antes de sair do Peru. E meu pai também, ele tinha o seu restaurante. Por 16 anos, Fernando morou no Japão, onde conheceu a esposa, a Ilza, que é paranaense. Quando vieram para cá visitar a família dela, Fernando, já quando desembarcou em Curitiba, se apaixonou pela cidade e aqui decidiu ficar. E juro que me apaixonei, amor à primeira vista, por Curitiba. Foi assim, só descer do avião. E aquele cheiro, sabe que Curitiba é cheiro assim? Talvez hoje já nos sentimos, porque estamos acostumados a isso. Mas Curitiba é muito cheiro assim. Tem um cheiro diferente. E assim me apaixonei, adorei o que vi. Me encontrei com meu primo, saímos. Eu estava com a boca no fundo. Vendo os dias articulados, a ordem que tem Curitiba, a limpeza, aquele no barulho, aquele silêncio dos carros e tudo. É uma cidade, nossa, maravilhosa. Foi com a culinária que Fernando se estabeleceu. Depois de ter um café, ele abriu em 2017 este restaurante especializado em comida peruana. O sul-chefe daqui é o Aldair, que também é um peruano que gostou de Curitiba e decidiu ficar por aqui. A cozinha andina é uma mistura de culturas e ingredientes e proporciona sabores únicos. A gastronomia em si é um arte, no qual eu me sinto abençoado por nascer no Peru, pela diversidade de culturas que tem. E cada região tem diferentes pratos com diferentes características da região. O Aldair preparou o lomo saltado, com mignon, cebola, pimentões, batatas e temperos. A cozinha andina é um arte que tem que adaptar para os brasileiros. O que eu falei com os brasileiros? O que eu tenho aqui com o pai? 1845, com a chegada dos imigrantes chineses, onde a característica é o salteado. O salteado é a técnica que eu fiz, é saltear as carnes, as cebolas, o tomate, tudo. Mas o mais conhecido prato peruano é o cebite, que inclusive é considerado o patrimônio cultural do país. É uma combinação fresca e saborosa de peixe marinado numa mistura de limão, sal, cebola roxa e pimenta. A culinária peruana agrada não somente os curitibanos. O país já ganhou várias vezes do World Travels Award como o melhor destino gastronômico do mundo. Que difícil é vender um prato de comida em Curitiba. Porque ia e dizia, mas moço, por que esse arroz é de cor verde? Ah, porque tem coentro. Ah, não, arroz com coentro eu não compro. Uso coentro na maioria dos meus pratos. E o cliente adora o coentro hoje. Por quê? Porque dizia, está bem equilibrado. Então tirei um pouco a força que nós colocamos no Peru, se coloca muito. Aqui eu tirei a força, mas não deixo de colocar. Um local importante da história do nosso estado agora está aberto à visitação. É a Estação Ferroviária de Paranaguá que ajudou no desenvolvimento da região e na integração do Paraná com outras localidades. Quem quiser conhecer tem a chance de fazer uma visita guiada. Você já passeou de trem? E melhor, já pensou na história dos trilhos que percorremos? O passeio de hoje é pelo século XX. E aí, malas prontas? Hoje, ir de Paranaguá para Curitiba é muito simples. De carro, você demora cerca de uma hora e meia. Mas já imaginou como era naquela época? Isso acontecia por meio da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. E a viagem demorava quase o dobro do tempo, cerca de três horas. A Estação Ferroviária de Paranaguá é um ponto de partida para muitas outras e uma das mais antigas aqui do Sul. Mas como que começa essa história? Hoje, a nossa guia por esse túnel do tempo é a secretária Maria Platinho. Ou melhor, por esse túnel de estações. Secretária, como que começa a história aqui da estação? A Estação Ferroviária começa quando começou a obra dos trilhos, da rede ferroviária que até então ligava Paranaguá a Curitiba e passou a ligar Santa Catarina, São Paulo. E essa obra foi realmente uma obra muito expressiva, ainda é reconhecida pelo mundo todo como uma obra de grande porte, uma obra que foi um desafio de engenharia dos irmãos Rebouças que pegaram essa obra já começada. A gente teve aí uns engenheiros estrangeiros que vieram, se propuseram a fazer, não conseguiram dar conta da obra. Então os irmãos Rebouças resolveram todo esse pepino na época para Dom Pedro II. E concluíram a malha ferroviária. Nós tínhamos uma estação menor e mais modesta anteriormente para receber os passageiros, as cargas. E aí em 1922 a estação ferroviária como a gente conhece hoje foi construída em substituição dessa estação menor. E de uma grande importância, principalmente para os municípios de Paranaguá e Curitiba naquela época por conta da estrada de fé. É, exatamente. Essa ligação entre as cidades de Paranaguá e Curitiba, e aí Curitiba estava se colocando como a capital da província, como a capital do estado, essa ligação se dava quase que exclusivamente pelo trem. A nossa estrada não era nem de perto parecida como é a BR-277 hoje. Tínhamos a estrada da Graciosa, que é muito mais íngreme, muito mais difícil de viajar. E o trem era realmente a ligação que existia entre essas pessoas e entre essas cargas. A gente já tinha o porto de Paranaguá uma grande potência, então essas cargas já tinham que atravessar o estado, tinham que ser enviadas para Paranaguá ou saindo de Paranaguá. E essa era a nossa única conexão com o restante do estado. E aí foi para São Paulo, Santa Catarina, passou a ser uma das vias mais importantes do Brasil. Essa era a sala do chefe da estação. O chefe da estação era uma autoridade no município. Era uma referência de líder, enfim. Ele sempre estava nas cerimônias, era sempre convidado, porque era um cargo muito importante para aquele momento. E a sala do chefe da estação era onde desenrolava todo esse problema. Então, a liberação dos trens que vinham, que chegavam, que saíam, inclusive em comunicação com a estação que tinha lá no porto, o chefe da estação comandava essas duas estações. Ele habitava na estação. Tem um piso superior, tem alguns cômodos aqui na área inferior, que são realmente da acomodação do chefe da estação e sua família. Os registros mostram a família de um dos chefes da estação. Era no segundo andar que ele e sua família moravam. Espaço que hoje recebe o gabinete da prefeitura. A estação também oferece a reconstrução de costumes e utensílios da época. Como esta mesa composta por objetos da rede ferroviária. Imagina só, tomar um café nesta xícara. Tudo com muito detalhe. Legal, né? Vai uma passagem aí! Era aqui que funcionava a bilheteria da estação. E naquela época as coisas eram diferentes. Quando você comprava uma passagem, era preciso numerá-la, após autenticá-la, e aí dentro do trem, colocar o quê? O selo! Então, a gente tem aqui a bilheteira, a gente tem calculadoras, a gente tem equipamentos que eram utilizados naquele momento e que naquele período eram uma autotecnologia. Hoje, claro, já foram ultrapassados, a gente tem outras formas de trabalhar com isso, mas que trazem para a gente aí um espelho da memória. Como que aquilo acontecia e a gente acaba vendo, de alguma forma, como essas pessoas agiam, como que elas trabalhavam, como que elas recebiam o seu bilhete dentro da estação e podiam embarcar e as pessoas vieram. A estação é cheia de curiosidades e, mesmo após anos, mantém sua estrutura oficial. Olha só o tamanho destes bancos! Acredita-se que eles eram assim para que as moças pudessem sentar com os grandes vestidos. Já pensou quantas pessoas passaram por aqui? Autoridades e moradores de cidades diferentes. Uma viagem no tempo. E se eu fosse você, também embarcava neste passeio. O Museu da História da Medicina está com uma exposição que fala da primeira médica do Paraná. Maria Falci de Macedo rompeu barreiras para ocupar seu espaço na profissão e abriu caminho para muitas mulheres. Nessa visita, você conhece um pouco da trajetória desta pioneira que caminha junto com os avanços da medicina. O Dia do Médico celebra a conquista do espaço da mulher na medicina com a exposição Maria Falci de Macedo, pioneira e protagonista no Museu da História da Medicina no Paraná, em Curitiba, homenageando a história da primeira mulher formada em medicina no estado. Nós contamos com a colaboração de muitas instituições, de familiares, uma equipe de pesquisadoras bastante qualificada, altamente qualificada. E nós trazemos aqui para o público objetos históricos, os objetos que pertenceram à doutora Maria Falci de Macedo, documentos, fotografias, depoimentos de familiares que foram entrevistados. Então, tem um acervo bastante rico, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito dessa grande mulher, dessa grande cientista, dessa grande professora. Maria Falci é uma pioneira na área médica. Em 1914, fez parte da primeira turma da Faculdade de Medicina. Em 1922, fundou o primeiro laboratório de análises clínicas do estado. Em 1929, se tornou a primeira mulher professora na Faculdade de Medicina, pioneirismo na área de ciências que inspira as próximas gerações de mulheres. Ela começou exatamente na primeira turma de medicina que teve na universidade. Era uma época muito mais difícil do que a gente tem hoje, né? Então, ela tinha essa determinação de se tornar médica, apesar de ser uma realidade difícil, mais difícil ainda para as mulheres na época. A história da Maria Falci se interlaça de uma maneira muito forte com a própria história da UFPR, a Universidade do Paraná, que vem a ser depois a UFPR. Eu acho que tem outro papel muito importante, que é a questão da representação da mulher, da pesquisadora, né? A primeira catedrática do Brasil. Então, essa identidade que o grupo de meninas e mulheres na ciência, esse projeto importante de extensão da UFPR, vem desenvolvendo, tem essa ação de articular e desenvolver e divulgar esse papel de protagonistas mulheres durante a história da ciência do Brasil e da Universidade Federal do Paraná. A exposição inicia no Jardim da Santa Casa de Curitiba, com a linha do tempo sobre a história da pioneira, e termina dentro da farmácia com objetos pessoais que transportam para uma outra época. Maria Falci, ela revolucionou, de alguma forma, a área de análises clínicas, trazendo, atualizando muito como que era feito esse trabalho aqui na Santa Casa, e ela foi essencial para o desenvolvimento do hospital e para essa área de farmacologia aqui dentro. A primeira médica paranaense fez história, construiu uma grande família e faleceu em 1972, deixando um legado para gerações futuras. Viu os itens aqui, a gente se lembra da infância, por exemplo, muitos itens que estão aqui, o microscópio, a máquina, foram presentes na infância, eu estava comentando com a professora Camila, a máquina era constantemente utilizada para o meu trabalho escolar, a gente usava, os primos também, então assim, é um fato de você estar voltando ao passado, vendo a história da família aqui, contada e exposta para todos. Para a família, um reconhecimento, tanto da Santa Casa, quanto da Universidade Federal, por tudo que ela fez, pela pesquisa e ensino aqui no Estado. No próximo bloco, vamos descobrir como é feita a produção de gin, bebida que ganha cada vez mais apreciadores. E vamos ver também belas imagens do Salto São Francisco, que fica na cidade de Prudentópolis. A gente volta já. Você sabe como é produzido o gin? Nós fomos até uma fábrica da bebida aqui em Curitiba, acompanhar todo o processo de fermentação da bebida. Na receita, são encontrados itens como pimenta, capim, limão e até coentro. Versátil, o gin possibilita a criação de diversos drinks com sabores únicos Para entender melhor sobre o processo de produção dessa famosa bebida, fomos conhecer uma fábrica em Curitiba que produz gin artesanalmente. A história nossa começou no dia 1º de fevereiro de 2021, ano de pandemia, eu sou engenheiro agrônomo de formação, estava trabalhando no Pará e pensei, poxa, estou longe de casa, vamos voltar. Mas, para fazer o que em Curitiba em ano de pandemia? Foi aí que surgiu a ideia de começar a mexer com essa parte de bebida alcoólica. Tá, mas o que? Whisky, rum, vodka, a gente optou pelo gin por diversos fatores, entre eles que não tem prazo de validade, é uma bebida muito jovem, muito versátil. O processo de produção do gin é parecido com o da vodka, porém, a base de álcool de cereais, botânicos e especiarias, que são fermentados até chegar a um ponto com baixo teor alcoólico. Depois, na destilação, o líquido fica com graduação de álcool de 90% e passa por padronização até chegar ao nível de 44%, que é comercializado no mercado. Bom, para chegar na nossa graduação, que é 44%, então, novamente, ele sofre uma adição de água e vai para o... depois da padronização, ele vai para o envase. O envase, ele vai para a rotulagem e da rotulagem, sim, para os pontos de venda para chegar na mesa do consumidor. O principal ingrediente do gin é o zimbro. A semente de origem europeia é responsável por dar à bebida aroma e sabor característicos. Mas coentro, casca de laranja, pimenta rosa e um toque final de alfazema também fazem parte da receita refrescante. Ao todo, a receita do gin curitibano leva 12 botânicos. A fabricação, ela inicia com a pesagem dos botânicos. Dessa pesagem, os botânicos são selecionados e, conforme a nossa receita, eles são deixados em infusão por 48 horas. Nesse processo de infusão, ele é adicionado o álcool e água e, depois da infusão, ele vai para o alambique. O alambique é onde inicia, sim, a extração de todos os óleos essenciais dos botânicos e a transformação de água e álcool em gin. Depois que a bebida fica pronta, o processo de envase e embalagem é bem artesanal, tudo feito com muito cuidado. O nosso gin, a gente quis trazer duas características, a do olfato e a do paladar. Então, quando você tem o aroma do nosso gin, quando você sente o cheiro dele, é algo que remete muito a um perfume. Isso em decorrência de alguns botânicos, como, por exemplo, a flor de sabugueiro, pimenta rosa, a lavanda. Isso traz, esses botânicos, traz essa característica do olfato. E no paladar, o paladar do brasileiro, ele é muito voltado para o doce. A gente quis trazer um pouco dessa característica para o nosso gin. A gente não acrescenta nada de açúcar nele, mas a gente optou para utilizar alguns botânicos que conferem essa característica. Por exemplo, o alcaçuz, a própria flor de sabugueiro também dá uma leve adocicada, raiz angélica. São alguns dos botânicos que conferem essas propriedades ao nosso gin. A história do gin começou em 1650 na Holanda, se popularizou ao longo dos anos na Inglaterra, ganhou fama no Brasil no início do século XX e, recentemente, voltou à moda. Em Curitiba, tem uma destilaria própria dessa bebida cheia de aroma e sabor. O gin vem se tornado na moda desde os anos de 1990. Ele tinha caído um pouco em desuso pelo fato de terem dificultado um pouco a preparação de coquetéis. Hoje em dia, alguns chefes tornaram essa bebida novamente muito acessível. E isso, acho que de uns 4 ou 5 anos para cá, vem em uma crescente exponencial. E a aceitação em Curitiba, a gente está no mercado há uns 6 meses. Já estamos em baladas, bares, eventos. Então, está sendo um projeto bem bacana mesmo em ascensão. A bebida aceita combinações saborosas, versatilidade que dá a possibilidade de criar muitos drinks. Os mais famosos são gin tônica e negrone. O Brasil, como você falou, é um país tropical. A gente gosta muito, aceita muito essa parte do refrescante. Então, a gin tônica está muito em alta. Porém, a gente em Curitiba, no Paraná, é um estado um pouco mais frio. Aí que a gente tem algumas outras opções. Por exemplo, em 2020, o coquetel mais vendido no mundo foi o negrone, que é um coquetel feito com gin, um bitter, campari e o vermute. Isso é uma bebida muito aceita em ambientes um pouco mais frios. Então, a gente consegue, sei lá, trazendo o gin para uma bebida bem refrescante, como um gin tônico, e consegue ir para esse lado um pouco mais, fazendo uma defumação com uma canela, com carvalho. A gente consegue abranger bastante mesmo todos esses lados da bebida. Entre a separação de ingredientes até o envase, a bebida leva em média 48 horas para ficar pronta. A fábrica tem capacidade de produzir 9 mil garrafas ao mês. Trabalho que orgulha os empreendedores. Eu sou bem movido por desafio e eu acho que cada dia é uma chance nova de você ser melhor, de você fazer melhor. E acho que isso me motiva muito. O que encanta é o processo de produção, efetivamente. Esse transformar um produto, transformar uma matéria-prima em um produto tão agradável, que hoje tem sido bem, tem tido uma ótima aceitação pelos nossos consumidores. E chegou a hora de se programar para este fim de semana. O tempo fica instável em todo o estado, com possibilidade de chuva em várias regiões. Confira a previsão das temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, o sábado deve ter pancadas de chuva. A mínima será de 18 com máxima de 23 graus. No domingo, o tempo fica estável e a temperatura pode chegar aos 26 graus. Foz do Iguaçu terá chuva e temperaturas mais elevadas. A máxima fica em 27 graus no sábado e pode atingir os 29 graus no domingo. Em Maringá, os termômetros registram entre 20 e 25 graus no sábado. No domingo, as temperaturas variam entre 21 e 28 graus. Em Jacarezinho, o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva. No sábado, a máxima é de 25 graus e no domingo, os termômetros podem marcar até 27 graus. E tem também a agenda com dicas de eventos para curtir o fim de semana. A feira de água indústria de Maringá acontece todos os sábados até o final de dezembro. O evento reúne comerciantes locais com produtos variados, que vão de alimentos a plantas, e está instalado ao lado do terminal urbano. A feira promovida pela prefeitura abre às 9 horas e vai até às 7 horas da noite. No sábado, Campo Largo recebe o Festival Muxadelic, no sítio Vale Encantado. O Festival de Música Eletrônica conta com mais de 30 atrações. O evento começa às 3 horas da tarde, com 24 horas de duração. Os ingressos estão disponíveis em www.chirshop.com.br A programação da edição especial do Festival Internacional de Percussão vai até a próxima terça. Sob a Curadoria Divina Lacerda, o evento conta com uma série de concertos e workshops que promovem ações socioeducativas voltadas a crianças, jovens e adultos. Para conferir a programação completa, é só acessar www.fipcuritiba.com.br Para comemorar a Semana Nacional do Livro, a Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação especial para adultos e crianças. Até sábado, serão realizadas atividades como palestras, contação de histórias, sessão de cinema e lançamentos de livros. A entrada é gratuita. Para conferir a programação completa, é só acessar www.bpp.br.gov.br Hoje o quadro sobre o céu do Paraná vai até o Salto San Francisco, uma das maiores quedas d'águas do Brasil, considerando a altura e o volume d'água. Música A queda com 196 metros está localizada na Serra da Esperança, numa região de tríplice fronteira entre os municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. Devido a sua altura, as águas transformam-se em neva quando chegam ao solo. É um espetáculo natural deslumbrante. Música Ela está dentro do Parque Estadual Salto San Francisco da Esperança. Criado em 2010, o lugar é um importante reduto para a preservação da Mata Atlântica, protegendo nascentes e mananciais da região. Música A trilha principal do parque tem pouco mais de um quilômetro e margeia toda a cachoeira. A unidade conta com portal, recepção, estacionamento, lanchonete, trilha interpretativa e pontes. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Nas nossas páginas do Instagram e Facebook, você pode rever as matérias, os programas, dar sugestões e compartilhar nossos conteúdos. Participe com a gente. Eu te espero no próximo Descubra Paraná. E hoje eu me despeço com as imagens coloridas da cultura peruana. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho